E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo ao canal Brita Almeida, Quixada, Terra dos Manolitos, Ceará Temos bis, bis não, temos bróis, Renegade S10, todo dia eu filmo aqui as dunas, praias, aventuras, oficinas, carros novos Central Multimídia, dúvidas, tudo né, olha o cara aí que comprou a nossa bisão E tá ali ainda, peguei aqui a jararaca, estou indo pegar agora o mecânico pra deixar a gente em casa E ajeitar essa roda, trocar aqui o coxinho Aí a bisão no vinho aí, ó Eita menino, zerado Será que ele, será que ele passou dos mil quilômetros, hein? Ele não anda não, né? Teoricamente ele não anda, mas querendo ou não, guarda, bota pra frente, não sei, alguma coisinha pequena, né? Já tem um mês que a gente vendeu Lá pra trás tá um clima escuro de chuva Olha o barulho, ó Olha aí, ó Tá vendo aí? Tá ouvindo? Fui no Douglas, fui em quatro oficinas já E ninguém ajeita Né, Caba? A Caba tá aqui atrás Pra quem não sabe, Caba é o... Eu sou a sogra dele Meu nome é Ana Goretti É Caba Caba, pra quem não sabe, é o abreviamento, o modo carinhoso de Cabra Vé É o chame de Cabinha, Caba Estamos passando aqui na Édica, ó Será que a gente recebe esse carro hoje? Pra mais a gente conhecer os dinossauros amanhã Dê aí Eu te mando Tá aqui a New Car, né? Bem um ano e meio que não venham aí, viu? O Timbas O melhor colocador disso filme Só tem ele E tá aqui a Édica Que eu vim com o Paulo César da Bahia Olha a batedeira aí, ó Olha como é que tá esse vidro, ó Vou mandar ele olhar também Uma parafina, uma antiferrugem, uma limpeza, não sei Ah, em alinhamento, será que eles fazem? É oito, oito É, oito, oito Aí, fala César Gostou o carro aqui, o bitrem É um pouco mais suja a oficina, né? Mais escura, mas é top Uma sala de espera, com ar-condicionado Bora, bora Fala de alinhamento, viu? Fala de alinhamento, né? É? Vamos conferir ele Vamos entrar na frente Aí, bom, que tu vai escutando já o barulho Aí, o filtro ali atrás da gaveta, né? Fala de alinhamento Tá suspensando também, né? Tá suspensando aí, viu? É um barulho aí que tá tendo Acho que é coxinha É o fim de caminho, alinhamento da gaveta Vai ver a situação aí, como é que tá Faz hoje? Rapaz Viajar amanhã? Eu tô com o serviço ali, eu acho que eu vou passar pra H-Menon Quem é o H-Menon? Brandão? Faz Vai ver, mesmo no asfalto aqui já vai fazer aqui, ó Espera aí Não é alto Tá mais alto ainda Tá no asfalto Vai dar, ó aí Vai dar chuva Não sei se é coxinha, parafuso, não sei o que é não Coxinha, motocedão, abeleta, por ali Coxa da bandeja, né? Bieleta, bandeja É, uma dessas coisas aí Quem levantar aqui vai ver É um filtro de cabine Eu esqueci de falar do vidro, mas não interessa a ti não Ele bota uma parafina aí, ó Uma coisinha Tá fechando, né? Olha aí Antiferrugem, limpeza, parafina Tragui Um ru de pedra, tá dizendo Não dá mais alto ainda É isso Tá chegando agora de viagem? Não, faz tempo Tá com a semana que tá assim Quero fazer uma viagem amanhã Faz mais alto ainda Quando a gente vai mostrar É a Disney É a Disney É Aí É atrás também, dá pra ver Acho que não tá não atrás Tá não, né? Aí Ele tem um barulhinho de água lá atrás Eu acho que fica para outro caso Então, ele sempre teve um Como se você estivesse carregando um garrafão de água Sim É, eu acho que vão deixar para outro dia Muita coisa, né? Barra estabilizadora É Barra estabilizadora Amortecedor Bochinha Berlita Bocha da sapata Pode ser o pivô também Levantar no elevador A gente vai passar o diário norte direita Aí galera René Black entrega Prioridade O barulho da roda Aí eu dei o estoque a ele Dei o whatsapp Se der tempo Ele olha a asa de rubu Que tá solta ali do lado Barulho do vidro Filtro de cabine Vai alinhar Não é que deu cinco serviços, né? Vidro Filtro Asa Alinhamento E o barulho Vai lá Chega já lá de S10 Pra gente finalizar o vidro E tá dando aqui uma super chuva, viu? Todo mundo já encapuzado Já tá neblinando Vai dar água hoje A chuva é muita chuva Vai chuver, chuva Vai, chuver Ai, que Deus quiser Bom, galera Vamos agora olhar o Renegade Algum vidro baixo Já sabem, né? Já tá com uma hora Que o rapaz levou Eu fico aqui só no aplicativo Renegade ligado Renegade desligado Fico aqui só observando aqui, mano Vamos lá Que chovendo, hein? Essa dessa tá bem lavadinha Deu pena agora Deu pena, gente Tá lavadinha assim Já tá com quatro dias Já, né? Tem uma poeirinha Ó Mas aí Pega as gotas Aí pronto Fica sujo, né? É, não vou não Até duas horas Fiz o lá O pior é que a tendência É engrossar, viu? Tenho que Tenho que ir lá no goto também Fazer a revisão do vento Tô Tem que carregar pra usar Não vou de moto Não vou ficar aqui esperando É isso Se eu olhar Leva outro banho Vamos lá Olha como é que tá o Renegade Puxou o bicho do banco aí Tá muito em pé Tá muito em pé o banco Pronto Você que sabe Escolhe aí Bota o cinto Chegou a multa no meu, viu? Bote Chegou a multa no teu De cinto Bote não pra você ver Foi cinto Tá escrito lá Sem cinto Essa merda aí Aqui tá no bastão Bem coisadinha E eu tô só saindo daqui Já vou Já vou dar o clique Pra pausar E é isso aí Tá voltando o carro Foi cinto Chegando aqui Pessoal Show de bola Rapaz zoado Essa bicha Cheirosa Gela ligeiro Muito bom Esse ar-condicionado dela Viu? Nossa Mandei pra ter um filtro de cabine Que era O padrão Três meses Já tá com quatro Tá na hora da revisão dela aqui Viu, pai? Tá com um ano já Já tem um ano Coincidência apareceu aqui Trocar o óleo do motor Em breve Trocar o óleo do motor Foi Coincidência apareceu aqui Ali, ó Trocar o óleo do motor em breve É um ano a validade do óleo Já tem um ano E um mês vai entrar Creio eu Sim, eu mandei trocar o filtro de cabine Por padrão Mas Não tenho fé Que vá Melhorar o cheiro, né? E eu não tive coragem E nem achei Aquele tal de filtro Cayenne Que eu não sei se tem aqui Também na cabine Eu sei que é no motor Aquele filtro lá Tem no motor É um filtrozão lá Vitalício É um filtrozão vitalício, né? De um pano Que passa mais ar Qualidade Esse outro é um papelãozinho É de papel É, é um filtro, né? Foi Tá aqui, ó Olha o alinhamento deles Um Peugeot Aquele novo já Que tem aquele LED De dente de leão O senhor, o que seria? É esse carro aqui Ele tá só? Eu já peço Acho que foi esse que eu liguei Pro mecânico ir comigo Eu cheguei Tinha outro E não sabia de nada, né? Chovem Escura a loja Tem lâmpadas O carro era pra ser assim De fábrica Dessa altura aqui, ó E não sai hoje, não Deixa eu ver se eu consigo Clarear aqui na Negócio que eu aprendi Aqui na GoPro É só clicar o dedo na tela Três segundos Aparece um quadrado Clica no quadradinho aqui Outro quadrado do lado E levanta aqui, ó É, não clareou muita coisa não Não tem mágica, né? Mas melhora A gente já viu que melhora Opa É, meu O motor também tá O motor também tá O coxinho também, né? Deixa eu ver melhor Se você gerar o fio Tá vendo? Olha a guitarra Aqui, ó A parte aqui Ele fica lá em cima Ele também tá coisado E aqui foi o quê? Tem o coxinho do almocedor E aí o quê? O rolamento? É o coxinho Completo O rolamento Ele fica aqui dentro Tá bom O que ele faz hoje pra nós Queria viajar amanhã Pronto E a beleta Agora as beletas Eu botei no orçamento Eu só troco Se tiver necessidade Quando desmontar É melhor usar Ele nas beletas fora Aí tá bom Aí só o rapaz chegar Aí a gente Deixa o contato Deixa aí Pronto Assim que ele chegar Se tiver as peças O círculo avançado Ageriza aqui No final do dia Tá bom Aí, galera O coxinho do motor Ele disse que tá no ferro Vocês ouviram E a torre de suspensão aí Não sei se é rolamento Vocês ouviram aí Não entendo, não Tá aí a nossa cidade aí Vamos dar uma volta agora Vamos embora, né? Tu liga, né? Cadê ele, pai? Bora Quebrou um negócio Da suspensão O coxinho E no motor também Tem um coxinho É um apoio Ele tem três apoios, né? É o que segura, né? Quando desmontar Eu morro Deixo que chove Tá bom Valeu Vamos lá, galera Tá aqui ainda Trânsito liberado É muito bonito o pretão, viu? Poderia parar aqui Mas é a entrada Deixa eu dar uma rézinha Estão tirando a roda agora Uma twister Muita correia ali pendurada É ligar ou fechar E aqui é coberto Se quiser baixar a vida Sei lá Galera Lembrei de um rapaz Que comenta no vídeo Pra mim trocar Corrêa dentada Era uma boa hora, né? Mas a pancada Já foi grande aí Tem pneu novo Perguntar o preço Do pneu do S10 Acho que não tem Aqui é um pneu de chuva Opa 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 Eu pensei que estava desmontado Eu pensei que estava Eu vim aqui Não, mas vai desmontar Quando for daqui Um alto Essa é a tal de correia dentada Quanto é? De correia dentada Está com a quantidade de ar 60 Não Só com 100 mil 100 mil, né? Quanto seria? Só com a cabeça Não, o orçamento não O monte de obra é 250 Tá bom Mas é Lá é o Também vai por ele lá Pois valeu Tá ruim? Pronto Obrigado Aí galera E a nossa vermelha Não é linda demais, né? Só testar aqui a luminosidade Ó 4K30 é outra história É incrível No celular não tem essa diferença não 4K30 para 60 Eu já posso clarear mais aqui, ó Já não funciona Aquele negócio que eu aprendi Ó, escureceu aqui Deslentou aqui Bom galera Vamos dar um rolê Ele falou que ainda mexe hoje E tal Mas está feito o orçamento Amanhã 10 horas Ele vai estar zerado Alinhado Coxinho do motor Coxinho da suspensão Bieletas O limpador traseiro E é isso aí Conferindo se é isso mesmo Vamos lá Vamos dar uma voltinha Eu poderia filmar um pouquinho Tá subindo o carro Aqui ele disse que Amanhã Não, amanhã 10 horas eu entrego, né? Vai alinhar Vai fazer tudo Tá erregando o carro Bora dar uma olhadinha É de carro Olha aí Que top Não sei se tem o engate dele aí Para vender Tem que tirar as duas, né? É do lado de lá, né? É, mas as duas Ata é Aza geroubut também Que eu pidi pra ele dar uma Pra cine? Fui Pidi pra ele dar uma cravaginha Que o carro amanhã vai estar zerado As foca zona Coloca nos as portas Na placa Quando eu tiver na jiba Eu vou procurar aquela moldura Traseira Pra ficar quatro parafusos Deixa eu ver aqui uma coisa Que a gente mudou o parafuso Ele tinha uma fita dupla face Que tava, né? Cês lembram? Muito vídeo atrás Um ano Tava Prec, prec, prec Ainda tá, mas Tá, mas Cinco por cento só, né? Sem fita Sem nada Antes, quando era a chave estrela Ele fazia muito Era um trelador horrível Ah, isso aí vai ser novo Sabia a letra? É, vai ser novo O que é? Entorta? É, é original dele ainda Ela afoga Entortou Afoga É, não quer duro Nem mexe isso aqui Aí aqui era só a bialeta É Bialeta e os coxinhos da mocedor E a E o coxinho do motor Coxinha lá em cima, né? É E essa bichinha rasgada? Não, aqui é da mocedor Não, amor Não tem não Pai Essa coifa aqui da mocedor rasgada Aqui? Aqui assim, essa coifa aí É porque tá esticada a suspensão Na hora que ela voltar Ela normaliza Até porque essa parte rasgada Ela fica pra cá Beleza? Isso aí não vai correr Nem o risco de entrar por ela Ela vai descer bem pra cá E ela fecha Vamos chegar aqui O peso do carro e tudo É Você é irmão da Edmilson? Não, não Parece mais Olha aí como é Isso aí deve ser o câmbio Fecha assim que é a luz Seis horas e meia depois Lembrei do Jessé Uma vez ele me chamou pra Pra ficar dando manutenção Nesses carros Mas aí eu não fui Aquele da CB650 O Brito tem emprego lá É só ficar olhando todo dia O farol traseiro queimou Essas manutençõezinhas Aí manda o carro pra lá e tal Ficar olhando se a lâmpada queimou Ficar olhando se a lâmpada queimou Tem bem um ano isso Aí eu nem fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pois é, galera Esse foi o vídeo de hoje Vídeo todo dia 11, 18, 23 horas Obrigado por assistir até aqui Valeu, forte abraço Tchau, tchau, galera Amanhã a gente faz um vídeo aí Com certeza com sorriso no rosto Um renegade zerado Mais ainda, né? De novo Valeu Tchau